Hoje a gente vai no evento sobre aliens, alienígenas, não sobre os aliens do filme aliens, mas sobre alienígenas em si. É um evento do History Channel, chamamos de proibido do lançamento de uma nova temporada de alienígenas do passado, né? Que é aquela série que fala sobre extraterrestres. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, a gente sabe que vai ter algumas palestras, não sabe o que pode fotografar, o que pode filmar, mas a gente vai lá. Vai ver como é que vai ser o evento e vamos passar o dia na rua. Esse barulho é meu gato arranhando o sofá. Parou? Terminou de arranhar o sofá? No que você acredita? De onde você acha que veio tudo? Do Big Bang? Do criacionismo? Do simples acaso? Ou alguém moldou tudo e planejou o nosso planeta para ser exatamente como é hoje? Falando em existir ou não outros seres inteligentes por aí? Eu acho muita pretensão achar que só na Terra tem vida. Que a gente é um flotinho de neve especial mais inteligente de todo o universo. Que a gente nem sabe se é UNI mesmo, né? Vai que é multiverso. O que você pensa sobre isso? Será que olhando para o céu, um dia a gente descobre de onde a gente veio? Não sei mais caro, gente, mas eu sou o Arya mais querido do planeta. Só isso. Eu protejo todos vocês, todos os dias. Bom, vamos lá. Você sabe quem é George Tsoukalos? O nome pode ser que você não faça ideia de quem seja, mas essa cara você conhece. Ah, conhece, vai. Pois é, é o cara do meme Aliens. Ele veio para o Brasil para promover a nova temporada de Alienígenas do Passado, que é a série que ele apresenta. Que, aliás, eu sou muito fã. Há bastante tempo que eu assisto a série Alienígenas do Passado e nunca imaginei que eu ia conhecer o George pessoalmente. Eu nunca achei que ele viria para o Brasil e eu tivesse essa oportunidade de estar onde ele estava. É uma daquelas pessoas que você conhece da TV e tal, de alguma coisa assim, que você nunca imagina encontrar em algum lugar. Tem muitas pessoas assim. Tem alguém assim na sua vida que você acha, nossa, essa pessoa aqui, eu nunca vou encontrar ela, porque a possibilidade é mínima. O George Otsoukalos era uma dessas pessoas para mim, que eu achei que eu nunca fosse encontrar, porque são vidas completamente distantes uma da outra e as possibilidades de a gente estar no mesmo lugar, no mesmo dia, para mim, era meio que impossível. Vamos lá, então, contagem regressiva para essa chegada, esse contato imediato! Nove! Sete! É, eu não ia filmar a palestra inteira, né? Um grande abraço, por favor, para o Johnny Tumas, esse grande time! Acabou de acabar o evento, a gente acabou de tirar uma foto com o Giorgio Otsoukalos. E muito simpático, falou em português para a gente, falou obrigado, boa noite, né? E a gente ganhou o livro. Ó, ganhamos o livro oficial da série Alienígenas do Passado. Você acredita em Alienígena? Eu acredito. É o melhor presente, né? Fique. Você acha? A Lana estava com medo do livro estar em inglês, e a gente tem que aprender todo o inglês para depois ler o livro. Está em português. Você sabe um pouco de inglês, agora eu não sei nada, aí eu tenho que colocar com o dicionário do lado lá. Sabe, tem mais coisas. Ó, tem várias coisinhas aqui, ó. Tem uma foto dele autografada dentro do livro, que foi surpresa, eu não sabia que tinha. Ainda bem que eu notei antes de deixar cair. Antes de perder. E lá não tinha só o super-homem não, tinha esse ET aí, ó, com cara de aranha, e esse com cara de monstro do lago. Ah, tinha também seres humanos que eu conhecia. Olha quem tá aqui, ó, a Haru. A Haru, eu fiz ela chorar assistindo óculos, né? Nossa, eu chorei muito. Que horror, eu ainda tô em processo. Ela achou que óculos já era uma animação bonitinha. Nossa, que erro, que erro. Mas assiste, é legal, é legal. E aí, gostou do evento? É massa, é massa. Na verdade, eu tava esperando um bom tempo ter um evento legal desse. Você já acompanhava a série ou conheceu agora, já? Aham. Você acredita em aliens faz tempo? Acredito. É? Ela falou numa língua que eu não consegui entender. Tô com medo, deixa eu ir embora. A gente tá saindo agora e vai comer ou vai direto pra casa? Não sei, viu? Tá com fome? Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Sério, eu saí desse lugar roliço. Eu só não saio rolando porque ia pegar mal e ia sujar minha roupa. Acabamos de comer muito. Estamos tomando ainda milkshake. Milkshake de paçoca. Note esse nome. Milkshake de paçoca vegan. E prove na sua vida milkshake de paçoca. Isso é muito bom. Né? Sempre que eu venho aqui, eu peço milkshake de paçoca vegan. É muito gostoso. E agora a gente vai pra casa, né? A gente vai comprar ali um comprimido pra dor de cabeça. Que é a galera do fogo dor de cabeça. Muito barulho, muito tempo sem comer. Sol, né? Que a gente teve que viajar e tal. Aí. E eu enxaquei pouca coisa no fogo dor de cabeça. Você tá sem comer, sem tomar água, sol. A gente vai comprar um remédio ali e daqui a pouco a gente vai pra rodoviária. Aí aqui pertinho dá pra ir de Uber. E lá a gente pegou antes pra Sorocaba. Bom, vamos então falar de extraterrestres. Até uns anos que eu acredito em extraterrestres. Eu acho que é meio improvável que só exista o ser humano de vida. Em tantos planetas, né? Fora os que a gente nem conhece ainda. As galáxias que são tão distantes que a gente ainda não conhece. E eu acredito em algumas teorias sobre alienígenas. A primeira é que talvez nós fôssemos experiências de alienígenas. Provavelmente uma experiência que deu errado. Mas que a vida na Terra se explicaria dessa forma. Acredito também que possam ter ocorrido algumas civilizações próximas à Terra. Que há muito tempo já foram extintas. Porque viveram simplesmente numa outra época. Acho também que essa teoria aí de coisas do passado. Que muitas coisas não são ainda explicadas. Podem sim ter alguma coisa. Alguma explicação vinda de fora da Terra. É muita coisa apontando pro céu. É muita coisa sobre estrelas. Sobre planetas. Numa época que isso não era estudado. Ou seja, uma época que eles não tinham nem como estudar isso. E sabiam. Então, sei lá. Tem muita coisa não explicada na Terra. Que pra mim é alien. E tudo bem se essas teorias que eu acredito for um absurdo pra você. Que não fizesse sentido nenhum pra você. É normal. Porque tem muitas teorias por aí de outras coisas. Que pra mim são absurdas e não fazem sentido nenhum. E é assim que o ser humano convive. Com várias teorias sobre a vida. Sobre a morte. Algumas são absurdas pra uns. Algumas são absurdas pra outros. Mas no fim, a gente conversando sobre elas sem brigar. Tá tudo ok. E aí? Você acredita em ET? É, como dizia Shakespeare. Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar. Nossa vã filosofia. Esse vídeo acaba aqui. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E tchau.